Tirarô-rô-rô-rô, tirarô-rô-rô-rô-rô, tirarô-rô-rô-rô-rô-rô-rô Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura na beira da estrada Tá pichada, Zé, ou tem maribondo no pé Laranja madura na beira da estrada Tá pichada, Zé, ou tem maribondo no pé Santo que vê muita esmola na sua sacola de escovia E não faz milagres, não Gosto de Maria Rosa e quem me dá prosa é Rosa Maria Vejam só que confusão É laranja madura na beira da estrada Tá pichada, Zé, ou tem maribondo no pé Laranja madura na beira da estrada Tá pichada, Zé, ou tem maribondo no pé Ou tem maribondo no pé Ou tem maribondo no pé Aplausos Tá pichada, Zé, ou tem maribondo no pé